É sem parar, papai! Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço, minha espora e meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda e rodão de viola Meu padre espora e amigo vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Mácio Cedes O moral de idioma Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço, minha espora e meu velho gibão E a vida de gado que eu sempre amei E a vida de gado que eu sempre amei